Vou pagar promessas de joelhos Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar o dia lá na rua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé pra não morrer de paixão Não dá, mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Do meu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Do meu coração Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar o dia lá na rua Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Vou fazer pirraça Vou fazer pirraça pro meu coração Eu não quero mais te ver Se a pessoa já quero mais te ver E momento é lindo Nãoливо E momento é aqui Se a pessoa já quer ver Eu não quero mais te ver E nem me lembrar E eu, 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 eu Eu teero ouné Eu também me lembro Leio Daddy Me, eu não converge